Salve, salve rapaziada! Sejam todos mais que bem-vindos para mais um videozão aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Jokerzinho e é o seguinte, você tá aí procurando um APK mod de subir o iSurf pra você tá pegando todos os níveis, alcançar níveis tipo, muito altos e também conseguir coisas bem difíceis. Bom rapaziada, eu vou mostrar pra você nesse vídeo aqui como que você pode liberar tudo, passar de todas as fases, conseguir grandes recordes e conseguir todos os personagens de graça. Mas antes disso, já quero pedir pra todo mundo já chegar deixando gostei e pra você que ainda não é inscrito no canal, já quero pedir pra você já se inscrever e já ativar o sininho. Bom, pra vocês que já perceberam, eu estou aqui numa partidinha de subir o iSurf e estou com APK mod 100% atualizado, 100% funcional e funcionando na versão da Play Store, tá rapaziada? Lembrando que ele está funcionando pra Android e também pra emulador, rapaziada. Pra quem não tá entendendo, esse aqui é um APK mod de subir o iSurf, onde eu consigo fazer várias coisas, tá rapaziada? Entre uma delas é tá deixando sem eu morrer, rapaziada. Eu consigo deixar um método pra eu não morrer nos obstáculos, tá bom? Também tem uma das opções onde eu consigo liberar todas as coisas aqui no Subway Surf. E o mais legal de tudo, rapaziada, a gente consegue liberar todos os personagens totalmente de graça com esse método, tá rapaziada? Tá muito top, tá 100% atualizado e 100% funcional, mano. Bom, eu não sei qual opção que é a certa pra falar pra vocês, esse APK ele é gringo, tá? Como vocês podem analisar. Mas bom, a gente pode testar todas as opções e ver qual que é, rapaziada. Bom, ativando a opção certa, você consegue ativar tudo certinho aqui no Subway Surf. E, rapaziada, tem, mano, muitas coisas mesmo, beleza? Bom, você vai tá clicando aqui, tá vendo esse coraçãozinho aqui em cima? Ele é meio que imperceptivo, rapaziada. Então, mano, você vai tá ativando as funções aí, vai conseguir bater grandes recordes, tá rapaziada? Vai mostrar pro seu amigo lá, nossa, mano, olha esse meu recorde aqui, que top. Seu amigo não vai entender nada, pessoal. Até um recorde que talvez ele nunca tenha visto, mano. Você já vai ter aí na sua conta do Subway Surf. Bom, esse método aqui, rapaziada, tá 100% atualizado. Tem como você colocar a sua conta lá do Facebook, beleza? Pra vocês verem qual nível você tá, o seu amigo vê também. Então, ele tá muito top. E o coração é imperceptível, rapaziada. Como vocês podem ver nos obstáculos, mano, ó, para de boa, beleza? Claro, se você quiser desativar, tem como desativar, mano. Mas senão ele para aqui, ó, e você não morre de jeito nenhum. E aí, desse jeito, você vai alcançar grandes níveis, tá rapaziada? Lembrando pra todos vocês, que também tem mais outras métodos pra gente conseguir muitas coisas infinitas aqui no Subway Surf. E eu vou trazer pra vocês. Só basta você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no meu canal, beleza? Eu vou tá deixando pra vocês o download dele direto aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, rapaziada. Pra baixar, é só você se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. E não se esqueça de comentar caso você queira mais vídeos relacionados a isso. Também, caso você queira que a gente traga pra vocês um jogo craqueado, é só comentar aí nos comentários, beleza, pessoal? A gente vai trazer o mais rápido possível pra vocês. Então é nóis. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Valeu, falou, ziriu, fui!